Alô DJ, bota o CD pra tocar Apete o play, o poeirão vai levantar Alô DJ, bota o CD pra tocar Apete o play, o poeirão vai levantar Quem não curtiu esse pancadão Solta a minha picape, é uma nova sensação Quem não curtiu esse pancadão Solta a minha picape, é uma nova sensação E toda meia noite eu vou tocar o meu forró E a mulherada tá rochando só um nó É Mestre Morena, é Mestre Lourinha A onda agora é só dançar na pisadinha É Mestre Morena, é Mestre Lourinha A onda agora é dançar na pisadinha A onda agora é dançar na pisadinha Alô DJ, bota o CD pra tocar Apete o play, o poeirão vai levantar Alô DJ, bota o CD pra tocar Apete o play, o poeirão vai levantar Quem não curtiu esse pancadão Solta a minha picape, é uma nova sensação Quem não curtiu esse pancadão Solta a minha picape, é uma nova sensação E toda meia noite eu vou tocar o meu forró E a mulherada tá rochando só um nó E toda meia noite eu vou tocar o meu forró E a mulherada tá rochando só um nó É Mestre Morena, é Mestre Lourinha A onda agora é dançar na pisadinha É Mestre Morena, é Mestre Lourinha A onda agora é dançar na pisadinha E a mulherada tá rochando só um nó É Mestre Morena, é Mestre Lourinha A onda agora é dançar na pisadinha É Mestre Morena, é Mestre Lourinha A onda agora é dançar na pisadinha É Mestre Morena, é Mestre Morena Se você gosta de forró, então chega mais pra cá Aqui moçada que não para de dançar Se você gosta de forró, então chega mais pra cá A moçada que não para de dançar Disposto de gasolina, nos bares tamo tocando Forró do play, o novo som que tá bombando Disposto de gasolina, nos bares tamo tocando Forró do play, o novo som que tá bombando Olha que tu, 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 tá, tá, tá Pea tá batendo o hino para de tocar Tu, 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 tá, tá, tá Pea tá batendo o hino para de tocar Se você gosta de forró, então chega mais pra cá Se você gosta de forró, então chega mais pra cá A moçada que não para de dançar Se você gosta de forró, então chega mais pra cá Se você gosta de forró, então chega mais pra cá Forró do Play, o novo sangue tá roubando Mas, foi muito fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas, bem aí que eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de gritar Se você for do meu, se misturar com o seu Leva junto essa briga, lá fora Coloca ela pra dormir, puxa outra E aí, desde o outro tempo, sem ver bem Gassei o resultado Uou, uou, o meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Leva junto essa briga, lá fora Coloca ela pra dormir, puxa outra E aí, tem jeito ou não tem Você, meu bem, já sei o resultado Uou, uou, o meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Olha essa radinha E dança Entra no compasso dessa dança Solte o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar E dança Entra no compasso dessa dança Solte o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Nosso corpo coladinho, amor Faz tudo arrepiar Nosso que te vê bailando E eu vou dando essa rada suar Nosso corpo coladinho, amor Faz tudo arrepiar Nosso que te vê bailando E eu vou dando essa rada suar Entra no compasso dessa dança Solte o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar E dança Entra no compasso dessa dança Solte o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Quebrando e dança Quebrando e dança Quebrando e dança Solte o seu corpo e não se cansa E dança Entra no compasso dessa dança Solte o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar E nesse embalo eu vou fazer você suar E dança Entra no compasso dessa dança Solte o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Nosso corpo coladinho, amor Faz tudo arrepio, amor Faz tudo arrepio, amor Faço o seu corpo e não se cansa Faço o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar E dança Entra no compasso dessa dança Solte o seu corpo e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar E nesse embalo eu vou fazer você suar Com paciência Como é paixão Olhe o seu corpo e não se cansa E no cintura eu vou fazer você suar Meu amor, por que você me deixou assim? Podia te julgar, apaixonar por você Tanto que eu te amei, tanto que eu me entreguei Pelo nosso amor Tô de uma solidão, só machucou meu coração Sem rumo na vida É triste ficar sem você, dá vontade até de morrer De morrer Meu amor, forte por favor Eu não sou nada sem o seu amor Vem que eu te quero se você é ruim Tô de mais, vai me matando os pobres Meu amor, forte por favor Eu não sou nada sem o seu amor Vem que eu te quero se você é ruim Tô de mais, vai me matando os pobres Meu amor, por que você me deixou assim? Tô triste julgar, apaixonar por você Tanto que eu te amei, tanto que eu me entreguei Pelo nosso amor Tô de uma solidão, só machucou meu coração Sem rumo na vida Meu amor, forte por favor Eu não sou nada sem o seu amor Vem que eu te quero se você é ruim Tô de mais, vai me matando os pobres Meu amor, forte por favor Eu não sou nada sem o seu amor Vem que eu te quero se você é ruim Tô de mais, vai me matando os pobres Tô de mais, vai me matando os pobres Olha o suíço que balão Tô de mais, vai me matando os pobres Quebrando e dançando, quebrando e dançando Chegou com a semana, hoje eu quero é curtir Na sala mais de mil, eu vou me divertir Eu vou dançar com o som do meu jantão Abre o som do porta-mala pra tocar no paredão Chegou com a semana, hoje eu quero é curtir Na sala mais de mil, eu vou me divertir Eu vou dançar com o som do meu jantão Abre o som do porta-mala pra tocar no paredão Quem não dançou, vai dançar com o som do meu cd A galera vai virar A galera vai virar Alô, DJ, pode você ver pra tocar no paredão Que o poeirão vai levantar Alô, DJ, pode você ver pra tocar no paredão Que o poeirão vai levantar no meio da galera Vou dançar com o som do meu jantão As piriguete rebolando até o chão No meio da galera Vou dançando o meu jantão As piriguete rebolando até o chão Quem não dançou, vai dançar com o som do meu cd A galera vai virar Quem não dançou, vai dançar com o som do meu cd A galera vai virar Quem não dançou, vai dançar com o som do meu cd A galera vai virar Quem não dançou, vai dançar com o som do meu cd A galera vai virar Quebrando, dançando, quebrando, dançando É a pegada bem melhor Chegou fim de semana, hoje eu quero é curtir A sala mais de mil, eu vou me divertir Eu vou dançar o som do meu chotão Abre o som do porta-mala pra tocar no paredão Chegou fim de semana, hoje eu quero é curtir A sala mais de mil, eu vou me divertir Eu vou dançar o som do meu chotão Abre o som do porta-mala pra tocar no paredão Quem não dançou, vai dançar o som do meu CD, a galera vai pirar Quem não dançou, vai dançar o som do meu CD, a galera vai pirar Alô DJ, bota o CD pra tocar, aperte o play que o poeirão vai levantar Alô DJ, bota o CD pra tocar, aperte o play que o poeirão vai levantar No meio da galera vou dançar do meu jantão, as piriguete rebolando até o chão Quem não dançou, vai dançar o som do meu jantão, as piriguete rebolando até o chão Quem não dançou, vai dançar o som do meu CD, a galera vai pirar Quem não dançou, vai dançar o som do meu CD, a galera vai pirar Quem não dançou, vai dançar o som do meu CD, a galera vai pirar Quem não dançou, vai dançar o som do meu CD, a galera vai pirar Quem não dançou, vai dançar o som do meu CD, a galera vai pirar É o suíço de que balança Quebrando, agraçando, quebrando, agraçando Amor, eu não consigo ficar sem você Vamos conversar, eu não quero te perder Você é tudo o que eu tinha Era o amor da minha vida Paz Baby, eu te quero Baby, volta pra mim Baby, eu te espero Sem você estar tão ruim Baby, eu te quero Baby, volta pra mim Baby, eu te espero Sem você estar tão ruim Vem! Já mostrei só contigo aí, hein? Sim, boa! Eu não consigo ficar sem você Vamos conversar, eu não quero te perder Você é tudo o que eu tinha Era o amor da minha vida Ah, 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 ah Sem você tá tão ruim Bebe, eu te quero E me volta pra mim Bebe, eu te espero Sem você tá tão ruim Alô, paixão! Alô, paixão! Eu te espero E me volta pra mim Bebe, eu te espero E me volta pra mim Bebe, eu te espero E me volta pra mim Bebe, eu te espero Eu tocaria o processo Se o Hernado fosse ficar com você Juro eu não ligaria O que os outros irão dizer Eu tocaria tudo isso Mas um monte de carros E até você E ao seu lado eu deveria O importante é estar com você Me diz que não sofreria Um rei se irraia Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata minha sede Tô louco pra te ver Entre quatro paredes E aí Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Me diz que não sofreria É um rei se irraia É um rei se irraia Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Galera apaixonada aí Olha o sucesso O que quer dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se arranja outra desculpa Porque essa não colou Fica dizendo por aí Que está com o novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Seu futuro já consigo prever Se entrega pedindo Se entrega pedindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Só pra você que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama tá cantando pra você Oh, paixão Forró de mim, a pegada melhor Quebrando e dançando, quebrando e dançando O que quer dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se arranja outra desculpa Porque essa não colou Está dizendo por aí Está com o novo amor O que quer realidade é outra Se entrega em seu pensamento estou Se entrega pedindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Me ouça, me escuta Se seu futuro já consigo prever Se entrega pedindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama tá cantando Se seu futuro já consigo prever Se entrega pedindo Só pra você que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem você ama tá cantando pra você Me ouça, me escuta Quem você ama tá cantando pra você Eu, eu, eu Obrigado, meu Mas vai pra galera que gosta Tomar aquela gelada, hein Quebrando e dançando Quebrando e dançando Ei, ei, ei Galera da colada Eu te convido pra tomar uma gelada Ei, ei Galera da colada Eu te convido pra tomar uma gelada Tem um bar do mar e esse aqui é pura diversão Os amigos reunidos já começam no litrão Depois da meia-noite Vamos cair na zoeira Mulherada lá no bata-mangueira Depois da meia-noite Vamos cair na zoeira Mulherada lá no bata-mangueira Onde tem novinhas Balandrinhas Ela fica um e rebola E vai descendo até o chão Onde tem novinhas Balandrinhas Ela fica um e rebola E vai descendo até o chão Lá no ponte do litrão Tem a praça ali do lago Onde a galera já tomando seu espaço Desce no ponte do litrão Tem a praça ali do lago Onde a galera já comando seu espaço E vão descendo uma cerveja E uma garrafa de tequila Oh! E desce logo uma cerveja E uma garrafa de tequila De uís E a mulherada pira Desce logo uma cerveja E uma garrafa de tequila Bebe de uís E a mulherada pira Simbou! Ei, ei, ei Galera da colada Eu te convido pra tomar uma gelada Ei, ei Galera da colada Eu te convido pra tomar uma gelada Tem um bar do mar Esse que é pura diversão Os amigos reunidos Já começam no litrão Depois da meia-noite Vamos cair na zoeira Uma mulherada lá no bar da mangueira Depois da meia-noite Vamos cair na zoeira Uma mulherada lá no bar da mangueira Onde tem novinhas Balandrinhas Ela fica um e rebola E vai descendo até o chão Onde tem novinhas Balandrinhas Ela fica um e rebola E vai descendo até o chão No ponte do litrão Tem a praça ali do lago Onde a galera Já comanda o seu espaço No ponte do litrão Tem a praça ali do lago Onde a galera Já comanda o seu espaço E vão descendo Uma cerveja Uma garrafa de tequila Com um lindo de uís E a mulherada pira E vão descendo Uma cerveja Uma garrafa de tequila E vão descendo uma sepente, uma garrafa, um tequila, um tom lindo e um uízo E a mulher é da pira Só não é válido ficar bebe E a mulher é da pira